Música Tenho compaixão da multidão, porque já faz três dias que estão comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome para que não desmaiem pelo caminho. Jesus, ele tem cuidado de nós e Jesus se preocupa conosco, ele se preocupa com a nossa humanidade, com nossos sofrimentos, com nossas dores, com nossas enfermidades, com a nossa fome. E quando eu digo conosco, é porque Deus se preocupa com cada um de nós. E assim como Jesus cuidou dos doentes que levaram até ele, os cegos, os coxos, os aleijados, os mudos e todos os doentes, Jesus cuidou dos doentes. Mas Jesus olhou para a multidão que ouvia a sua palavra, levou a eles, a elas, aquelas multidões, o pão da palavra. Mas Jesus se preocupou com a humanidade que padecia, que estava com fome e eu não posso mandá-los embora com fome. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós não podemos ser indiferentes a nenhum sofrimento, a nenhuma dor, a nenhuma enfermidade. Nós não podemos ser indiferentes a ninguém que passe fome, porque senão não estamos sendo verdadeiramente seguidores de Cristo Jesus. Há pessoas que se aproximam de Jesus apenas para serem saciadas, cuidarem das suas necessidades, das suas carências. Sim, e Jesus cuida, e Jesus abençoa, e Jesus liberta, e Jesus restaura. Jesus cuida de nós para que cuidemos uns dos outros, porque é um grande contra-testemunho termos o que temos, termos a saúde que temos, termos as graças que temos, termos muitas vezes até conforto material e ignorarmos os sofrimentos de tantas pessoas. E alguns até reconhecem, porque Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. Se você tem, você já reparou os que não tem? E o pior ainda, é quem tem, tem saúde, tem isso e tem aquilo, ainda reclama do que tem, porque sempre quer ter mais. Por isso, na nossa conversão, no nosso trabalho de conversão interior, nós precisamos ter alguns certames. O primeiro deles é não reclamarmos da vida. Primeiro, é não transformarmos nossa vida no mar de lamúrias e de reclamações, mas reconhecermos a graça de Deus que está em nós. E sermos agradecidos, e louvarmos, e bendizermos, e agradecermos a Deus. Porque Jesus, quando pegou os sete pães e os peixinhos que tinham, eram alguns peixinhos, ele deu graças, ele agradeceu. Eu não sei se você tem apenas alguns peixinhos, eu não sei se você tem carne na geladeira, eu não sei dizer quantos pães você tem na sua casa, mas eu não sei se você ensina os seus a agradecer. Eu vejo os meninos, às vezes, jogando pão fora, comendo um pedaço de pão, desprezendo o resto. O que nós menos vemos em nossas famílias é agradecimento. É levantar as mãos para o céu e dizer, obrigado, Senhor. Quem agradece, partilhe e compartilhe o que tem. Quem não agradece, está sempre sendo mal agradecido e reclamando até do que tem. Precisamos nos converter. Precisamos nos converter para cuidar. Precisamos nos converter para repartir o que temos. E não importa o que você tem. Pode ser que seja apenas sete pães ou menos e alguns peixinhos. Jesus fez o milagre da partilha. Quando eu sou agradecido, Deus faz milagre. Milagres com tudo o que eu tenho, porque eu abro meu coração para compartilhar com a dor, com a fome, com o sofrimento, com a necessidade do outro. Deus abençoe você.